Nosso Deus É soberano Ele reina Antes da fundação do mundo A terra era assim como a igua cia E o Espírito do nosso Deus Se morria sobre a face das águas Foi Ele quem criou o céu e o céu E fez preparação das águas Da terra seca Foi Ele quem criou o chupiname E criou a natureza E rogou o homem Glória a Deus Com Suas maravilhas Pela Sua grandeza Glória a Deus Glória a Deus Com Suas maravilhas Pela Sua grandeza Glória a Deus 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 Glória a Deus